Eu sou o Biscoitão O Dia Mundial da Mulher em Crise Eu vou colocar que é o termo mais correto O Dia Mundial da Mulher em Crise Por que? Gente, acho que o Dia Mundial em Crise da Mulher Acho que é o dia como ela está de TPM É, como ela mulher está, como eu falo assim O Dia Mundial da Mulher Crise, a crise, a crise Como ela estiver na crise Você que é homem, ou que tem uma namorada Uma noiva, uma esposa Quando ela estiver no Dia Mundial da Crise Saia de perto Se você não quiser receber as consequências dela Porque como ela está nesse dia Que é o Dia Especial para ela Saia de baixo Que bomba vem Se você não quiser receber nenhuma Nenhum efeito Dessa Dessa crise dela Saia de perto dela Se for possível, nem liga para ela Não fala nada para ela Porque a última coisa que ela vai pensar em você É o que? É de falar mal de você Vai por mim A pessoa como está namorando Ou está noivada no casamento Isso é o acontecimento dentro do casamento Eu não namoro Ou pode ser qualquer coisa Em qualquer lugar Porque você vai chegar na pessoa É certo Você vai chegar naquela pessoa A primeira coisa que você vai imaginar É o que? Fazer carinho nela, né? Aí você não vai adivinhar Que aquela pessoa está na crise Está na crise Por que, meu amor? Você não quer meu beijo? Não, é Eu vou te dar um carinho Aí hoje ela já é mais rasgueada Meio com você E já fala Carinho é uma porra Porra Você não sabe o que está acontecendo ali Pergunte O que está acontecendo com você, meu amor? Por que você está tratando eu assim? Por que? Tata O que você vai fazer? Nada Ela fala assim Cala a boca Me deixa em paz Porra É isso que ela vai tratar você É desse jeito Mulher não quer nem Ela está nem sabendo Como ela está nesse dia de crise Ela está nem aí para você Você nem existe para ela Você é o nada Para ela No momento em que ela está em crise Você nem existe para ela Sabe o que ela quer fazer com você? Ela quer chegar perto de um cara Bater tanto 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 É para tirar toda aquela raiva Que ela está sentindo Da TPM Porque a TPM é coisa do capeta, menina Nossa, a TPM é coisa do demônio A mulher existe um demônio dentro dela A TPM deixa a mulher doida Os hormônios ficam todos se balançando por dentro Fica esquentando até demais Que chega ao cérebro E queima todos os neurônios que ela tem Aí você sem Aí você não sabe Por que ela está fazendo isso com você Você não sabe Ela não responde Virei o rosto Tchau Aí você falou Tá Eu vou considerar isso como sim Tá bom Se você não está vendo de nada Tal, pelo menos Liga para ela Oi meu amor Como você está Minha paixão A paixão é o caralho Vai tomar no cu Porra Você fica assim O que está acontecendo com você? Você não está Você fica ligando Eu ligo para você Você fica me xingando Eu vou dar carinho para você E você fica me xingando O que está acontecendo com você? O que está acontecendo? Eu não sei Eu não sei O que está acontecendo? Ela não fala nada Olha A única coisa que a mulher fala para você É só palavrão Né Só palavrão Porque as piores coisas que vem na mente Passam pela mente da mulher Que está em TPM Ruim Uma coisa que não presta É tipo Vai cagar Vai tomar banho Vai tomar no cu Caralho Merda E vai adiante É isso São os palavrões Os palavrões mais básicos Da mulher Acho que o mais básico Que ela usa É o cu Ela faz uma frase Só com a palavra É Tipo Cutuca o cu Caralho E você chega naquela pessoa Você nem Sabe Você não Liga Você nem chega naquela pessoa Você Não liga para ela mais Não faz nada Aquela pessoa Que estava na DPM Que estava Baixou o espírito De raiva nela Né Baixou o espírito De raiva nela Ela vai chegar em você Tipo Nada que aconteceu Entendeu? Aí o que você vai fazer? Vai ficar com o pé na frente Ao pé atrás Para fazer o que? Ela vai chegar em você E você vai imaginar Já na hora Então ela se prepara Que o bicho vai pegar Para o lado dela hoje Baixou Ela chega em você e fala Oi meu amor Ela esteja aqui Você vai discutir com ela Vai falar O que aconteceu com você ontem? Por que você nem me tratou Desse jeito? Nem me tratou Como se fosse um cachorro Como se fosse um cachorro? Fica rindo Sua cara Você olha pra mim E mandou tomar naquele lugar Porra velho O que aconteceu com você ontem? Parece que baixou Desceu Algum demônio Dentro de você Ela fala assim Eu não lembro de nada Meu amor Foi Foi só uma Foi só uma Uma crise Passou em mim ontem E eu não estava bem Sabe? Então Você me desculpa Não foi minha intenção De magoar você Meu amor Porque você É uma coisa mais De tudo pra mim Você é minha coisa linda Você é isso Que é Meu amor Você Você é aquilo Sabe? E a mulher Comece a fazer o maior charme Pra você Ela quer que você Adivinha que ela está No dia da TPM Ela quer Não fala nada comigo não Tá? Tá bom assim? Ela quer isso De nós Entendeu? É essa aí Que é a mente dela A mulher imagina isso A mulher já pensa Que nós Estamos Vidente E devia que ela Dada da TPM É aí pra você Se for Se for E vai tomar Naquele lugar É isso Que ela quer imaginar Aí voltando Na mulher Como ela falando Ô meu amor Você tá O que tá acontecendo? Vamos conversar Tal Ela não sei Conversar o que? Caralho Conversar o que? Você fez tudo Comigo ontem Caralho Caralho Me bateu Eu tava na crise Eu tava na crise Sabe? Você conhece a crise Você pega Crise de que, mulher? Desculpa Como que eu vou descobrir Que você já tá Na crise da TPM Meu amor Pensei que Você não me deu Nenhuma dica Não falou nada comigo Porque Eu te perdoa Vamos lá Já tá Com raiva E fala assim Agora você vai tomar No cu Que eu não quero Mais nada Com você Natal Você fica naquilo Pô Eu podia ser Mais esperta Agora Por que Que a mulher Você vai chegar Naquela Sua namorada Pra falar A verdade E fala Algumas Palavinhas Mágicas E leva Um buquê De flor Ou então Uma caixa De chocolate Você vai chegar Nela Pra falar Pra ela Assim No ouvido Dela Eu te amo Você é tudo Na minha vida E eu quero Namorar com você Ainda Eu pretendo Até me casar Com você Ela vai derreter Tudo em você Mentira Para Isso Não Mentira É mentira É mentira Então Você fala Isso De repente Tu entrega Uma caixa De chocolate A mulher Adora Um chocolate Né Dá uma caixa De chocolate Pra ela E Pronto Aí Você pode Saber Ela aceitou Sua caixa De chocolate É a mesma Coisa E falar Um sim Pra você Sim Ela aceitou Voltar Namorar Com você Mas Um dia Quando ela Tiver NTPM Um dia Que ela Tiver Assim Falando Mal De qualquer Coisa Até Do gato Do vizinho Passou Na rua Na frente Dela Você pode Confiar Meu irmão Você pode Confiar Que ela Tá No dia Da TPM Bom Galera É Se vocês Gostaram Desse Vídeo Meu Se inscreve Aqui Embaixo Aqui Ó Se Se inscreve Aqui Embaixo Aqui Dá Um Joinha Aí E Compartilha Esse vídeo Com seus Amigos Eu vou Contar Com vocês Dá um Joinha Aí Falou Meu irmão Você Tem uma Namorada Toma cuidado Com a mulher Né É Como ela tá Nessa crise De TPM Sai de baixo Que não tem Mais nada Não Então Se vocês Gostaram Desse Vídeo Escreve No Canal Que Fica Aqui Embaixo Dá Um Joinha Aí E Compartilhe E Favorita Esse Vídeo Para Compartilhar Para o Vídeo Ficar Mais Conhecido Então Falou Meu Irmão Fica Na Paz Paz Right Paz